Filma, espera aí. Espera aí. Fica filmando, fica filmando. O que que eu faço? Aponta pra ela. Não, não, não! 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 Eu estou protegido. Como eu diria o Marião... O quê? Não, não! Eu estou vendo calma! Vai, eu vou jogar! Ah! Ah! Não! Você filmou a nossa corrente? Achei! Não! Deixa eu ir. Dá um abraço aqui! Não! Não! Ah, seus caiçara! Ah! Ah!